Dificilmente podemos tratar de uma forma honesta com o texto bíblico e dizer que as condenações de homossexualismo não são universais e para sempre. Se alguém dizer, eu não estou de acordo com o ensino de Paulo, tudo bem. Mas para alguém dizer que o ensino de Paulo, por exemplo, que ele não tinha a intenção de falar até nossos dias, porque nossa situação é diferente, eu acredito que é uma colocação muito equivocada pela linguagem usada por Paulo. Mas também há circunstâncias. Muitas vezes é dito que, por exemplo, Paulo não poderia ter falado, ou nem no Antigo Testamento, ter falado contra a questão de casamento gay, porque ele não conhecia a existência de orientação sexual. E que ele não conhecia a questão de um relacionamento monógamo comprometido entre dois homens. Mas os estudos da história da época de Paulo mostram que isso não é verdade. Que, no fato, antigamente, no mundo grego, a ideia de uma orientação homossexual foi conhecida. E também a ideia de uns compromissos monógamos para a vida também. Quer dizer, Paulo sabia destas situações quando ele escreveu, porque existiam na cultura. Então, não dá para dizer que ele estava escrevendo simplesmente por uma circunstância, como assim, Paulo estava escrevendo, alguns dizem, para pessoas com uma orientação heterossexual que estavam fazendo comportamento homossexual. Não é disto. Paulo estava condenando todo e qualquer comportamento homossexual. Isso é deixado muito claro, de jeito que o santo é tratado. Além disto, há uma questão muito importante em Romanos, aquele trecho de Romanos que fala de homossexualismo. Talvez uma coisa que é muito desagradável para ouvir. Mas ele indica, naquela passagem, que o crescimento de homossexualismo numa cultura pode acontecer por causa do juízo de Deus contra a cultura. Ou seja, quando uma cultura decide realmente caminhar atrás do pecado, vários tipos de pecado, inclusive oprimir os pobres e outros. No contexto, o pecado principal foi a idolatria, dando louvor àquilo que não é Deus. Mas quando uma cultura está correndo atrás de pecado assim, pode dizer, e de fato, disse muitas vezes, tudo bem, vocês querem pecado? E então, eu vou entregar vocês ao pecado mesmo. A orientação homossexual, a tendência homossexual, é uma coisa. O comportamento é outra coisa. A questão de nossa sexualidade é uma questão muito difícil. Poucos homens existem, não sei se existe nenhum homem, que não luta com a questão de sexualidade. E estou falando aos homens como homem agora. A grande maioria de nós tem uma orientação heterossexual, mas também, para cunhar uma palavra, não sei se está certo isso, mas uma orientação polissexual. Ou seja, nós lutamos com o fato de que somos atraídos às mulheres, muitas mulheres, que não são nossos cônjuges. Eu acredito, se o mundo não tivesse caído em pecado, que ao me casar, eu não teria mais uma atração sexual, ou seja, uma, vamos dizer, um desejo ilegítimo sexual para outras mulheres. Nós temos uma orientação sexual, todos nós, que foi afetada, que foi prejudicada pelo pecado. Nós sofremos tentações sexuais. Nós temos que guardar nosso pensamento. Nós, como homens, pelo menos, não temos a liberdade de simplesmente seguir nossa, assim chamada, orientação sexual para onde quisermos. porque levaria a gente para pecado e destruição. Então, nós temos que controlar nossas orientações sexuais e nós temos que submeter nossos desejos sexuais à oração, à palavra de Deus, à disciplina, para cada vez mais alinhar esses desejos com a palavra de Deus. para que meu desejo sexual seja completamente virado por minha esposa. Então, a pessoa que tem uma orientação homossexual por qualquer motivo, a história pode ser várias, mas a razão que existe não é uma questão importante. A orientação em si tem que ser controlada e submissa à palavra de Deus. tanto como a orientação polissexual que a maioria dos homens tem com outras mulheres. Em outras palavras, nós precisamos encontrar a graça de Deus na área sexual. uma cura da alma quebrantada não apenas pela tendência natural de pecado, mas também as experiências, talvez tristes, de nosso passado. Então, todos nós devemos estar ajudando uns dos outros, seja uma tendência orientação herossexual, polissexual, homossexual, bissexual. Todos nós temos a mesma luta de não simplesmente deixar nossos desejos sexuais desenfreados, mas para submeter a palavra de Deus. Para alguns de nós, isso significa o celibato, a pessoa solteira, o homossexual que quer seguir a Jesus e que não consegue funcionar num casamento herossexual, uma viúva ou outras pessoas que se encontram numa situação onde não tem capacidade de cumprir de uma forma bíblica e santificada os desejos sexuais. Pessoas que viajam muito, que têm que controlar seus desejos na ausência do cônjuge. São muitas circunstâncias que nós temos que controlar e lembrar que nós não temos direito de exigir a satisfação de todos os nossos desejos. Nós temos que seguir o Senhor. E o caminho do Senhor na área de sexualidade é um homem, uma mulher, num relacionamento monógamo para sempre. Isso inclui antes do casamento também. o que é o Senhor é um homem, mas um homem, ou um homem, ou um homem. Não?